Alma cansada Não desespera, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada Não desespere, espera em Deus Espera em Deus E no Seu amor Canta meu povo, alegra meu povo Que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra No céu vai continuar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguns com voz de lamento Vão dizer neste momento Aquele povo foi morar lá em Sião Irmão, você sabe o valor Que tem uma alma Nem todos os recursos humanos Poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro No mundo inteiro É pouco demais Pro valor de uma alma Poder comparar Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já Já Dissipados De toda sombra Já Tenho luz A luz bendita Do amor É uma folha É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre o miserável Só pensa em pecar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre o miserável Pobre o miserável Só pensa em pecar Foi feita assim Foi feita assim 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 A cruz do Salvador A cruz do Salvador O céu não é real O céu não é real Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isto não for amor Se isto não for amor O oceano secou Tudo perde o valor Se isto não for amor Quer vitória Vai chorando Gêmeo e chora Quer vitória Vai chorando Gêmeo e chora Levanta a mão Receba a benção Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gêmeo e chora Ahora Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Este fogo Santo Eu quero ver Eu quero ver Este fogo Santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nessa igreja Eu vou utecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver este fogo santo Eu quero ver, eu quero ver este fogo santo Eu quero ver, eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer Amém.